Gente, quando eu lancei o Gay Nerd alguns meses atrás, eu recebi uma porrada de mensagens. Muito elogio, muito comentário, crítica, reclamação, cantadas, nudes. Mas teve um tipo de mensagem que chamou muito a minha atenção. Vários fãs se assumiam gay, ou lésbica, ou bi, mas eles diziam que não sabiam se eram nerds de verdade. E aí tinha umas justificativas bem curiosas, tipo Eu adoro quadrinhos, mas eu nunca vi Star Wars. Ou, eu adoro Star Wars, mas eu não tenho nenhuma habilidade com videogame. Ou ainda, eu gosto de videogame, mas eu não tenho nenhum saco pra ler livro. É como se pra ser nerd, você tivesse um checklist de coisas que você tinha que ter feito na vida, sabe? Então pra deixar todo mundo calmo, pra mostrar que tá todo mundo no mesmo barco, eu vou contar pra vocês as piores falhas no meu currículo nerd. Aquelas que causam a maior polêmica quando eu admito publicamente. Então eu costumo nem contar pros meus amigos. Dessa vez eu vou criar coragem e vou sair do armário nerd. A minha maravilhosa equipe de filmagem está armada com a minha gaveta de meias. Então se eles ficarem horrorizados com as coisas que eu vou contar, porque provavelmente você também vai ficar, eles estão autorizados a me bombardearem com bolas de meia. Deixa eu olhar pra vocês agora. Olhem pra mim. Beleza, gente? Combinado? Então tá. Eu nunca li nenhum livro do Harry Potter. Au! Calma, gente. Não fique indignado. Tenha uma justificativa. Quando o Harry Potter começou a bombar, eu já tava na faculdade. Então eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia virar um homem sério, que eu ia parar de ler quadrinhos, que eu só ia ler os clássicos da literatura e tal. E ainda tinha os livros teóricos da própria faculdade. Então praticamente eu não tinha tempo livre pra ler ficção. E aí vieram os filmes do Harry Potter. Eu sabia que eu ia ver todos. E eu vi todos no cinema. Então eu perdi o tesão de encarar os livros. Aqueles livros desse tamanho assim. Eu falei, ai meu, já sei a história. Já sei como vai acabar. A ironia da coisa toda é que eu já publiquei tanta matéria sobre Harry Potter, que provavelmente pra minha carreira teria sido mais útil ter lido Harry Potter do que os livros teóricos da faculdade. Eu nunca joguei nenhum Pokémon. Coitado, doutor estranho, mano. Gente, mas a culpa não foi minha. A culpa é da Nintendo. Eu nunca tive um Game Boy, ou um Nintendo DS, ou um 3DS. E a maldita Nintendo nunca lançou Pokémon pros consoles de mesa. E não, Pokémon Snap não conta. Eu aluguei pro Nintendo 64 e foi traumatizante. Aliás, eu também não entrei na onda do Pokémon GO. Eu achei a ideia incrível, mas era muito trampo. Me dava uma preguiça só de pensar. E eu também suspeitei que a coisa ia perder a graça muito rápido. E eu tava certo. E aí, claro, o destino é essa coisa cruel. Eu fui me apaixonar por quem? Pelo Bruno, que é o maior fã de Pokémon do mundo. Vocês já viram ele aí nos outros vídeos. Com toquinha do Pikachu, camiseta do Mio e etc. Eu sei que deve ter muito fã de Pokémon aí, que deve estar irritado com a minha confissão. Mas se serve de consolo pra vocês, eu fui viciado em Pokémon Shuffle pra celular durante dois anos. Só que aí roubaram meu celular e o conteúdo do jogo inteiro não fica na nuvem. Então eu perdi tudo. E aí eu desisti. Ou seja, a culpa é da Nintendo de novo. Eu nunca li nenhum mangá e nunca acompanhei nenhum anime. Ok, tem uma exceção nessa história. Uns anos atrás, o mangá tava bombando demais. E aí a Marvel refez vários personagens dela em versão mangá e esses eu li. Eu não sei, eu fui criado desde pequeno com um quadrinho de super-herói. Então eu me acostumei com o ritmo dos Estados Unidos. Aí quando eu vou pegar mangá pra ler, eu acho um ritmo lento demais, estranho demais. E eu acho os personagens meio histéricos. Enfim, se vocês tiverem uma boa sugestão de mangá pra eu perder esse preconceito, porque eu sei que é um preconceito, pode deixar aí nos comentários que eu vou agradecer bastante. E não, eu realmente também não acompanhei nenhum anime. Nenhum me pegou. Eu assisti uma coisa ou outra de Cavaleiros do Zodíaco. Eu tinha um prêmio meu que amava Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu sempre achei meio dramático demais. Aquelas lutas longas, aqueles socos que levavam 40 segundos em câmera lenta. Sinta a fúria dos meus punhos! Enfim, no máximo eu vi muita coisa dos estúdios Ghibli. Eu vi Viagem de Tiro, Claro, Pônio, Castelo Animado, Totoro. Mas acho que não conta, né? Aí é filme, né? Longa-metragem. É isso, gente. Eu tinha até mais confissões pra fazer, mas eu tô com medo de levar mais meia na cara. Porque a minha equipe aparentemente é muito cruel e tem boa mira. Como vocês podem ver, não existe nerd perfeito. Não tem nerd estrelinha dourada. Aquele cara que viu tudo, leu tudo, acompanhou todos os jogos. Não adianta, não existe. E o mais importante, todo mundo tem pouco tempo livre pra poder ler ou assistir tudo que quer, né? Aliás, o meu sonho de aposentadoria é exatamente esse. Ter tempo livre pra ler os livros, jogar os jogos, ver os filmes que eu não consigo aproveitar agora. Então o legal é aceitar quem você é e não ter medo de se assumir nerd. Não existem dois gays iguaizinhos, não existem duas lésbicas iguaizinhas, não existem dois héteros iguaizinhos. Então por que os nerds tinham que ser iguaizinhos? Você já fez o mais difícil, que é assumir o seu orgulho LGBT. Então agora é a hora de assumir o seu orgulho nerd. Sem medo, vem que a gente te ajuda. É isso aí, gente. Se você também tiver uma confissão nerd que você gostaria de fazer, aliviar o seu peito, contar esse segredo pra gente, pode deixar nos comentários que eu prometo que eu não vou julgar ninguém. Deixa aí sua opinião, se vocês gostaram, o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Se você estiver no YouTube, se inscreve no nosso canal. E continuem mandando mensagens, que eu leio tudo. Até o gay nerd da semana que vem. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Mas teve um tipo de mensagem que chamou muito minha atenção. O que foi? O que foi, gatão? O que você quer? Você quer participar, é? Ah, boi. E agora? Não, não pode não. Vamos descer. Então é isso, né?